gravando. Fala galera, tranquilo? A gente acabou continuando um pouquinho mais depois da live então até respondendo né, a galera, o Otto vai aí estudar o game, então bons estudos a gente tem um vídeo aqui no canal né, falando dos fundamentos Daniel agradeceu né, gratidão aí e o Thiago perguntou qual a forma de pagamento pra entrar no jogo então, forma de pagamento é você fazer ali o swap na PancakeSwap então, qualquer moeda né, teoricamente criptomoeda você conseguiria ali trocar aí se você não sabe utilizar a PancakeSwap é uma outra questão né mas eu estou presumindo que no caso você saiba bom, vamos aí, então eu falei da estratégia avançada né, na live e aí o Caio perguntou como é que faz isso né então aí como a squad dele é diferente da minha a gente vai ver cada herói de cada vez pra a gente ajustar a estratégia pode passar pro próximo mapa então, bora lá agora volta né, lá pros heróis vamos ver os seus heróis vamos ver ó, ele tem três raros desce pra baixo pra mim um super raro, um épico desce, desce e outro raro beleza o que eu faria no caso dele o épico eu utilizaria em primeiro momento ali quando ele abre um novo mapa e o resto descansando por quê? por que o épico? porque o épico, como ele é o mais forte ele vai dar uma destruída né e ele tá com o poderzinho de passar através dos blocos então, é o último ali isso e aí, então quer dizer que ele vai dar um dano é... através do... ignorando os blocos então ele não se preocupa com os obstáculos então, esse é o melhor herói tipo de herói pra você começar o mapa porque ele dá uma abelida no mapa vamos ver se é super raro super raro se ele pode acompanhar ou não ó, o super raro dele já é diferente ele não tem esse poder de passar através do mapa então, a partir de um certo momento que o mapa já estaria mais livre eu abriria pra colocar o super raro porque o super raro dele ele não passa através dos blocos então, às vezes ele ia gastar energia dele pra destruir os bloquinhos, né obstáculos então, não valeria tanto a pena mas aí, essa combinação e aí, a terceira wave, né seria provavelmente os raros mas vamos ver se algum dos raros passa através dos blocos ó, esse passa através dos blocos ele poderia ir com o seu épico esse passa através dos blocos também esse passa através dos blocos também se tá muito cagado esse passa através dos blocos também todos todos eles podem ir com o épico aí depois, o super raro e, por último, né mandar os comuns limpar o resto do mapa quando não tiver mais baú então, basicamente a ordem, né que eu faço são heróis de raridade super rara pra cima que tenham habilidade de passar dos blocos heróis de raridade rara pra cima que não tem o poder de passar através dos blocos e, por último, os comuns pra limpar os blocos então, bora usar a estratégia aí? demorou então, no caso, sim eu vou começar com o épico e os raros que atravessam os blocos que são todos seus raros, sim pode colocar todo mundo pra descansar exceto eles opa rest isso rest 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 o épico já tá ficando cansado, velho é bomba demais sim não, ele é muito rápido é demorou provavelmente você não vai conseguir usar o muito épico agora nesse mapa mas também ele limpou três mapas sozinho o cara é um escravo, coitado tadinho vamos lá ó, cansou é, cansou o dele e agora os raros que fazem a função, é isso? isso mas agora já deu uma limpada no mapa? pode pode meter o super raro aí ah, então já posso meter o super raro é, porque os seus raros eles não vão levar o resto dos baús então põe ele pra trabalhar então isso aqui já é um é um cenário agradável pra colocar o super raro não preciso ficar esperando muito não, não é como o seu épico ele é muito rápido e ele já deu uma limpada no mapa já tava tranquilo tipo, se tivesse muito é que eu tava olhando principalmente o baú de ouro né o baú de ouro e o baú azul cadê? é ali onde o seu personagem tá travado ali ali ó na direita o canto inferior direito isso aqui? isso o baú de ouro e o baú azul eles são os que tem mais becões e que são mais duros tem maior durabilidade pra destruir então eles levam mais tempo pra serem destruídos e aí se eles não estiverem com o caminho aberto eles tem uma tendência a focar nesses baús também então é melhor que esses daí já estejam com o caminho aberto o resto é resto, tá ligado? se eles abrirem tudo bem mas se não deixa quieto tá ligado? esse é o meu foco né nessa estratégia e aí como eu já eu já vi que tinha já tava aberto aí tora de pau né mas enfim é que no caso você não não sei se deu a sorte ou azar né mas não deu a sorte aí de pegar os baús azuis enquanto você tava com o seu épico com energia então se sair no próximo mapa vai levar um pouco mais de tempo por exemplo pra pra passar daquele mapa mesmo com essa estratégia apesar de que o seu super raro é muito bom né e ele tá com upgrade então pode ser que ele consiga ele carregar o mapa porque eu utilizo meus super raros né pra limpar esses baús azuis e os os dourados os dourados nem tanto os comuns até conseguem limpar só leva muito tempo mas principalmente o o baú azul né que é o mais complicado aí da galera acabar limpando esse aqui você diz esses roxinhos não não esse roxinho é o intermediário ó o pior é o de madeira o segundo melhor é segundo pior é esse roxinho aí o o mais difícil de quebrar é quer dizer o segundo mais difícil de quebrar é o dourado e o último mais difícil de quebrar é o azul é que você não teve nenhum azul é um azul muito azul tá ligado você vai você vai perceber a diferença eu acho que eu peguei um no outro mapa ah é que foi tão rápido seus caras e aí mano por exemplo esse época que ele ele mete marcha sim quando você acha que eu tiro ele de jogo pra descansar mano se não tiver baú azul ou dourado eu tiraria ele senão ele vai ficar distribuindo bomba pra pra esses baús mais fracos que não vale a pena demorou entendi mas é o que eu falei opa eu troquei de aba pra ver o meu bomb sem querer esqueci que eu tava gravando é perdão é é mas aí é é o seu caso específico né aí só que aí depende de você tá no pc etc por isso que eu falei por hoje né primeiro dia né taca ali pau tá ligado taca ali pau ah então eu acho que é importante também frisar pra pra galera né tipo pra deixar mais geral as dicas porque que a gente fez essa estratégia né porque eu comecei com os bichos que atravessam os blocos sim e então eu consigo limpar os baús melhor pra depois eu usar os bichos que não importa muito né exato ó por exemplo agora agora pode tirar o seu super raro já limpou o dourado demorou e agora taca todos os comuns e e deixa os raros também descansarem que o o resto do mapa né os comuns conseguem levar é que você tem tem poucos comuns né de participar é eu não tenho muito não ah não tem 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 considerável 1,2,3,4,5,6 se eles não limparem os baús né aí você coloca os raros mas os baús já tá com pouco HP né a maior parte e ó eles conseguem limpar se você percebe a vida do dos baús dos baús e até os seus comuns tão tão bonzinhos tá ligado porque o máximo que o comum bom né pode chegar é 3 de poder e aí quais que são os stats né que são melhores no bombe cripto primeiro é poder segundo é estamina né pra você ter mais energia e o resto tanto faz na verdade velocidade não importa muito pra esse modo número de bombas também tanto faz range dependendo da habilidade especial que ele ganha pode importar mas as demais não não importa muito entendi mais alguma dica que vale comentar agora acho que não só quando sair outros modos de jogo que a gente vai ver a atuação dessas outras habilidades por exemplo se eu for jogar PVP aí eu ter 3 4 bombas na mão é outro jogo né porque vai ser eu jogando contra outros jogadores então vai ser outro jogo mas enfim por enquanto é essa a ordem de prioridade dos stats e também dá uma olhada depois você lê as habilidades especiais pra você se familiarizar não tem muitas você deve ter tirado pelo menos um de cada em todos os seus heróis só pra você ter noção do que tem e acho que é isso não tem muito segredo agora é acompanhar o desenvolvimento do projeto pra garantir que os caras tão entregando e ver as mudanças e sacar aí quando você quiser a partir de 10 becoins é isso é isso valeu de novo e acho que eu tirei todas as minhas dúvidas acho que a galera vai aproveitar bem esse vídeo também tamo junto gratidão aí pela ajuda na gravação tamo junto galera não se esqueçam de deixar o like se inscrever no canal aqui e ativar o sininho pra serem notificados quando a gente entrar em live ou saírem novos vídeos e deixem nos comentários se vocês curtiram essas dicas se vocês tem aplicado alguma estratégia do tipo ou se vocês tem outra estratégia vai que outros tipos de heróis tem outros tipos de estratégia tamo junto galera até mais tchau tchau falou